E a gente tá na Kamikado, que é aquela loja ótima pra você deixar a casa muito mais... É bem aparelhada, não é? Com tudo que se precisa, com todos os confortos, não é verdade, Maria? Aqui nós temos de tudo, né, Cláudia? Inox, porcilana, canonês e banho, né? Então, não falta nada pra sua casa, né? Vem pra cá, porque, olha, até a promoção de shop tour eles têm. E que promoção! Essa semana a Kamikado vai arrebentar de vender, não tenho a menor dúvida, porque eu já examinei os preços, então, nota 10. Quer ver? Aqui, ó, Edredon, dupla face da Artex, que é aquela qualidade que eu falo na área que você conhece. Dupla face, de casal sai quanto? R$39,00 de solteiro. R$29,00. Gente, R$29,00 de solteiro da Artex, é muito barato. Sephora, né? Agora, faz o seguinte, deixa eu te mostrar uma coisa legal pra apresentar e pra você que eu fico super franzadinho. Vai fazer um espaguete? Olha, gente, o prato tem tudo a ver com a comida que tá goçosa. Mas aí sim, no lugar certinho, né? Olha, o conjunto pra espaguete, quanto tá saindo? R$19,00, nove peças da Schmidt. Ai, que nem sabe, então delira, né? Com uma coisa assim toda organizadinha. De churrasco, olha que gostoso, quanto? R$19,00 também. Ah, gente, na casa da praia. Olha, o de feijoada que deve, quanto custa? O de feijoada, ele está por R$20,00. Era R$29,00, 11 peças, né? Com baixela, com o domingo de morrer. Ah, faz o seguinte, tem tanta coisa pra eu te mostrar na camiclado. Vem pra cá, vem você de pertinho olhar tudo, examinar. Você que é noiva, vem fazer sua lista de casamento, porque vale a pena. E você que quer comprar aquele presente bonito e gostar pouquinho, também vai encontrar excelentes promoções e oportunidades pra apresentar aqui na camiclado. Todos os dias, das 10h às 10h, no domingo, abre horário de shopping. Horário de shopping. Essa loja aqui é da Paulista, gente. Vem a conhecer, tá lindíssimo. Shopping Paulista, tem Shopping Morumbi, tem Shopping Eldorado e tem Lark Center com horário diferente. Onde tem Shopping Cabo? Telefone. 12.7459. Na camiclado.